Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de noita. Então, vamos tentar fazer alguma coisa nessa run, certo? Não, mas já estamos, já estamos ligados, já estamos ligados. Agora é só jogar extremamente safe, certo? E nós vamos nos dar bem, certeza, certeza, certeza. Na última foi complicada, mas... Agora pelo menos temos uma varinha melhor. Ih, mas já tá cuspindo lodo. Ok? Ah, meu Deus, esse poiso. Ah, eu não tinha visto esses canos aqui, esses encanamentos. Perumônio de mim, ó. Ok, ok? Aliás, me falaram que eu poderia arrastar aqui pra jogar fora. Ah, tá, você arrasta tipo pra cá. Ah, tá, você não arrasta ali, você arrasta em cima na varinha. Beleza, muito obrigado pelas dicas, pessoal. É, não se esqueçam que live todos os dias, de manhã e à noite. Então, lá na Twitch, quem quiser, seja muito bem-vindo, tá? Oh! E aqui os vídeos continuam saindo aí também todos os dias, não, saia aqui não, saia. Em cima do meu mouse não. Tá bom, tá bom, tá bom, pode deixar, pode deixar, relaxa, não tá mais em cima não. É que eu tenho uma gata que é um pouco gorda, sabe? E ela deitou em cima do meu mouse. Interessante esse esquema aqui do encanamento ficar jogando água. Será que ele vai jogando, jogando... Ah, é isso mesmo, ele vai jogando, jogando, jogando e vai completando. Ou seja, pode chegar uma hora em que basicamente tudo isso aqui estará lotado de água, certo? Ela vai caindo, vai caindo, vai caindo. Não é? É isso mesmo. Ela vai chegar a vazar, sabe? Uh! Não, não! Uh! Então vamos lá. Obrigado também a todo o feedback da série, tá? E também, caso vocês queiram curtir o vídeo, inscrevam no canal, fiquem à vontade. Não, tomei de graça, tomei de graça, pera. Pera. Eu não vou pegar o dinheiro. Não vale a pena. Pera aí. Oh! Tá, tem que tomar cuidado aqui, para não pegar o fuego. Ali a gente pode usar uma bomba. Eu sei, eu deveria ter gasto a bomba antes de pegar, eu sei disso. Beleza, um já foi. Tá. Aproveitar que tem água aqui, vou pegar isso aqui. É que a água limpa o poison, né? Agora vamos para... Uh! Vamos para cá. Uh! E... Isso aqui é... É, isso aqui é o quê? Feromônio de minhoca e feromônio. Líquido congelante. Interessante. Muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Acho que podemos usar isso aqui lá na lava, né? Bom, acho que esse feromônio de minhoca aqui, o feromônio normal, acho que nós podemos jogar fora. É isso aí, vai chegar uma hora em que o mapa todo estará inundado. Interessante. Interessante. Deixe-me dissipar esse feromônio de minhoca aqui, porque eu prefiro levar água do que isso aqui. Ah, Fox, mas ele é útil para isso e aquilo. É, é. Isso aí, né? Comida de minhoca. Você sente que pode acabar sonando comida de minhoca. Perú. Ah, ele ainda tem densidades, cara. Olha que da hora. E esse aqui? Não, não. Ele continua caindo. Ah. E esse feromônio aqui? Encantado. Encantamento afeta você. Ah, isso aqui é bom para os inimigos não baterem em você, Fox. Eu imagino. Eles ficam com charme, né? Ou eles ficam parados, alguma coisa assim. Agora nós vamos lotar isso aqui de água. Pronto. Eita. Cara, o mapa inteiro vai ficar inundado. Acho que eu não tenho muito tempo, não. Sério. Acho que eu não tenho muito tempo. Uh, tem uma varinha aí. Olha isso. O que é interessante, né? Porque é uma mecânica... Ah. Tá. Não é muito legal alguém que invoca raios e... GG. Não é legal alguém que invoca raios, né? E pode citar todo mundo molhado. Não dá certo. Eu não morro. Toma, então. Tá. Ele explodiu a bomba. Então, esse aqui eu achei legal. Esse aqui eu achei legal porque realmente... Ia chegar uma hora que todo o mapa estaria inundado. Mas eu... Também não consegui pegar uma varinha. A única varinha era lá. E mesmo assim... Sei lá. Esse monstro aí não morria. A função de ácido já é muito bom. E isso aqui é água. E a areia. É muito interessante quando isso aqui funciona, cara. É muito interessante. Eu vou pegar que eu não sou trouxa. Ah, então. Entendi. Entendi. A areia, ela seca o lodo tóxico. E fica só o resíduo. Entendi. E o lodo tóxico pega pouco. Vamos devagar. Vamos devagar. Estamos melhores. Ah, peraí que a pólvora é muito louca. É muito da hora. Esse bicho não. Ótimo. Uma varinha. Já é alguma coisa. Eu me lembro que eu acho que a primeira... O primeiro upgrade que eu peguei foi... Ué? Tem ouro ali? Ah, você tá nessa cara. Ah, tá. Foi magia ilimitada. E parece que era uma das melhores, né? Morreu? Ótimo. Agora tem lodo tóxico aqui. Beleza, peguei. Beleza. O aço não explode. Mas a madeira explode. E aquilo ali é óleo, então tem que tomar cuidado. Cara, é muito legal. É muito legal. Vamos lá. Isso é muito da hora. Muito da hora. Ok. 250. Calma aí. É a mesma porcaria, né? É a mesma porcaria, né? Essa aqui tem 126. Essa aqui na verdade é melhor, mas ela tem o mesmo projétil, então... É a mesma coisa. Mesma coisa. Precisamos de uma varinha que pelo menos atire mais rápido. Deve ser o whisky. É o whisky. Isso aqui é? Sei lá, o carrinho de mão. Tá, então aqui é a areia. Nós vamos agora para baixo. A areia não pega fogo. Então... Opa! Não, não. Fera. Era para você morrer envenenado, né? Fera. Tá. Temos 96. Ao invés de dar um pouco mais de dano também, não. Não faz nada mais. Ovo gosmento. Este ovo está coberto de gosmento. Ah, não. Ah, que susto, cara. Tá bom. Beleza. Mas... É temporário? E eu posso atingir ele, né? Tem... Tem... Friendfighter. Eu me lembro que eu peguei alguma coisa assim também em um dos vídeos. E sem querer eu matei ele. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele... Ele... Será que ele fica para as outras fases também? Eu vou tentar não matar ele. Isso rocha extremamente densa. Bom, eu creio que pelo menos aqui... É... Ou ele vai te guiar para o caminho correto. Eita. Eita. Calma. Olha quanto dinheiro. Quero dinheiro. Não, rápido. Não. 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 Não queima. Não queima. Você matou meu bichinho, seu filho da mãe. Ah. Ah, sacanagem também. Esses caras destruíram tudo. Ah. Gostei. Eu queria pegar cobre, né? Beleza. Uma varinha ali. 250... Ah, esse aqui é melhor. Essa aqui é melhor. Atrás de conjuração. 003. Esse aqui... Ah, bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Agora eu guardo ela. Ah, olha só. Ele me leva para trás. Ainda não tem o 200. Mas para cá é outro lugar, com certeza. A bula esmarabidina. Preciso voltar e pegar água. Eu posso pegar essa tábua, né? É verdade. É, se eu não me engano, essas tábuas... Não me falem. Não me falem. Se eu não me engano, essas tábuas aqui, você tem que levar em determinados lugares. E dependendo de quantas você levar e aonde você levar, você meio que libera um segredo e tal. Aí falaram assim, ah, a porção do segredo é a parte roguelite. Não. Não é. Infelizmente. Porque para mim, esse jogo poderia ter. Mas se eu não me engano também, esse jogo... Opa. Olha só. Se eu não me engano também, esse jogo, ele tem muitos mods. Então, mais pra frente, podemos colocar. Ali tem um baú. E eu não tenho mais bomba. O que é que você tá vermelho? Vermelho é não tá verde. Minimamente saciado. Seu estômago está quase vazio. E você quer que eu faça o quê? E você quer que eu faça o quê? Ou como que eu vou comer? Preciso comer nesse jogo? Pera aí, não. Pera aí, pera aí. Poção de água e pântano. Preciso de mais água. Ou não. Eu não tô gostando. Eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Entrou na sala do orbe. Eu já falei que eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Cara, eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Eu não estou gostando. Sei lá, e attainment, attainment eu esqueci A pessoa que estuda arte Precisa ser Tudo ou nada Um alquimista que sabe apenas metade Do que se faz Não faz nada, apenas Desapontamento E o gasto, né O desperdício do tempo e dinheiro Mais ainda Ou seja, se você sabe meio ou nada Então você sabe nada, você tem que saber Certinho, tá Those indeed who succeed the riches of the Magistery Have known the infinite riches, but the means of Continued life in hell É Poder até em português Os segredos do céu E agora E uma nuvem carregada Tá Mas Isso aqui é o que? Esse é um dos segredos? Eu Não gostei disso Eu não gostei disso Vocês viram que ali Ah, peraí Ah, não sobe É, vocês viram que aqui tem diamante, né Eu não É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio É óbvio 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 Ah, não Você não quer ser mais OP, não? Me pega então Me pega então Me pega então Me pega não Tô zoando Você acha Que I have me É infinito? É infinito? Não Morra 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 Ah, what the hell Ah, ele pulou Ele pulou Cadê, boss? Chega aí Chega aí, boss Eu acho que não é legal Entrar Ah, é uma bateria Tá Cadê, boss? Cadê, boss? Lixão 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 Então Isso quer dizer Que você Basicamente Pode Que você Basicamente Pode ir Cavando Até as próximas fases E você Pode voltar Nas próximas fases Então Interessante 360 90 E 90 Bexiga-te Mas bate Como que pode? Ui, que legal Opa Pera aí É impressão Uh Cadê aquele chefe? Não, não Agora eu vou pegar ele Não Agora eu tô fortão Afinal Deixa eu ver essa varinha aqui É orbe de energia Porém poderoso Aí Dispressão dupla Aumenta a velocidade Projetil no ar Caraca Legal, cara Ele destrói Ele destrói as coisas Ah, agora não Eu não vou vacilar, não Eita Olha Ele destrói Posso ir cavando Pena que a rocha Extremamente densa É complicada de se destruir Ou Na verdade Ela é Indestrutível Ela é indestruível Ela é indestruível Chega aí, chefe Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Acho que eu sou o que? Acho que eu vou Fugir de um combate Eu vou fugir De um combate Você acha? Chega aí Chega aí Depois eu tenho O mapa, né? Sabe o qual é legal? Eu acho que a gente Pode voltar É isso mesmo Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Na primeira fase O que você está falando Baixo do centro? Não, peraí Eu tenho que ir até lá em cima Primeiro, certo? Até lá em cima Nós vamos por aqui Beleza Agora nós precisamos De deixas A rocha extremamente densa Não é destruído Mas Eu tenho Uma Ideia Opa 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 Eu não sou idiota Eu não sou idiota Isso aqui Isso aqui Espera Espera aí Isso aqui é uma partitura Isso aqui é uma partitura É, é uma partitura Está vendo isso aqui? É o seguinte Vamos lá Como que eu posso fazer Opções gráfico Não, peraí Opções Cadê? Gráfico Contraste Aqui vocês não vão conseguir enxergar Acho que eu me tenho Está vendo aqui? Aqui você tem cinco linhas Essa aqui É a nota Sol Essa aqui é Fá Isso aqui é Mi Aí Ré Dó Aí Si Lá Então aqui é o Lá dois Que a gente fala aqui abaixo do Dó três Que é o centro Então isso aqui é É É Lá Fá Ré Mi Lá Fá Ré Mi Lá Fá Ré Mi Lá Fá Ré Mi Vou tirar uma foto Vou tirar uma foto Lá Fá Ré Mi E tem uma outra nota lá Calma aí Lá Fá Ré Mi Onde que eu posso colocar isso Não me falem se vocês já souberem Lá Fá Ré Mi E Lá Lá Fá Ré Mi Lá Lá Fá Ré Mi Lá Lá Fá Ré Mi Lá É isso aí Parece que tem uma outra nota aqui Mas não, não tem Lá Fá Ré Mi Lá 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 esse episódio acabar, a gente acha, mas é que eu quero entender aonde nós podemos colocar isso. Agora você vai me fazer prestar atenção mais ainda no ambiente, só que é o seguinte, o que eu tava querendo fazer? Eu acho que dá para nós voltarmos. É, se isso aqui continuar assim, dá para nós voltarmos. Claro, terá o chefe, mas LaFaRéMila, eu ainda não encontrei nenhum lugar onde eu posso colocar uma sequência de notas. Aê! Não se esqueçam do pessoal live todos os dias na Twitch. Ah, com a Twitch, Foxman e Twitch. Um segredo encontrado. Beleza. Um segredo encontrado. Ele não vai falar qual é. O que é a interação? Ou o permissão de... Ah, tá. É, esse aqui é legal que eu posso fazer uma Twitch depois. Então, peraí. A FaRéMila. A FaRéMila. Aonde posso colocar... Mas já! Posso colocar uma sequência de notas. Vai, LaFaRéMila. Tá. Posso colocar também. E outra. Aquele segredo. E aí? Eu peguei... É, eu sei. Não deveria ter voltado. Eu deveria ter continuado explorando, mas... Eu precisava testar. Essa varinha é boa. Ah? Não, não. Ah, 250, um... Ela joga arzinho, cara. Uma nova varinha lá. Ah, essa aqui é aquela lá aqui. É isso mesmo. É muito louco, né? Muito legal. LaFaRéMila. Tá. É... Só aumentei, eu já volto. Não, não, não. Pera aí, pera, pera, pera. Antes de dar uma pausa. Trabalho é comer? Como assim comer? Eu como monstro? Eu como monstro. Você ainda poderia comer mais. Vai falar que é assim que eu recupero minha vida. E toxicassol alimentar. Eu posso tomar água? Como assim comer, cara? Para que eu comeria desse jogo? Será que... Eu como os monstros? Eu como os monstros. Ah, 660, né? Ótimo. Mais bombas. Não, é... Mas só tem loto tóxico. Aí não dá, né, fé? Ovo gosmento. Vai, bichinho! Isso mesmo. Isso. Isso. Tá certíssimo. Eu tenho dois. Eu tenho dois bichinhos. São meus filhos. Então... Então... É, não. O uísque a gente toma, né? Então, peraí. Vamos lá. Eu sou o quê? Um psicopata? O que que é? Obrigado a todos por não terem me falado na mecânica de comer. Realmente, muito obrigado. Descobri por mim mesmo. Muito obrigado. Não, não. É ironia. Obrigado mesmo. Obrigado. Porque é uma coisa descoberta. É muito legal isso. O problema é que só tem loto tóxico aqui. Eu estou minimamente saciado. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Eu não sou diferente daqueles que me perseguem. Eu não quero te liberar, não, fé. Sinto bom. Eita, bichinha! Toma. Estou minimamente saciado. Peraí. Calma. Calma. Não! Eu estou com intoxicação alimentar. Você já ficar com intoxicação alimentar? É horrível. Toma o arzinho. Toma o arzinho. É, não é muito legal a gente comer no lodo, né? E se eu comer sangue aqui? Não, não. Pronto. Ele vai comendo tudo. É muito louco. Eu estou tomando água, é isso? Eu estou comendo o sangue dos meus inimigos. Ah, não. Eu como todo e qualquer vestígio. Você ainda poderia comer mais. Ah, é? Vamos ver, então. Eu quero ficar aí 100%. Mas só que você está ficando envenenado. Eu sei, mas eu preciso comer mais. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Monstrinhos. Venham até mim, monstrinhos. Pois é. Eu não posso comer óleo e petróleo? Ah. Sai, sai. Sai, meu. Olha, 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 olha. Eu acho que eu estava vomitando. Posso tomar sangue? Eu posso tomar até sangue. O cara é um psicopata, cara. Ingestão de carne podre. Ah, eu não consigo comer ali. Oh, 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 oh. Eu tenho água aqui, pô. Não! Não é água. Ixi. É água sim. Pronto. Eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu estou morrendo. Ah, whatever, whatever, whatever. Calma, calma. Pronto. Calma. Um momentinho. Calma. Eu já volto. Beleza, pessoal. É o seguinte. Na árvore tem uma sala, tem uma flauta e notas musicais. Aí nós vamos lá e nós vamos voltar ao começo. Então, assim, cada orbe que você coleta, ele vai adicionando vida exponencial ao último chefe, ou seja, ele vai dificultando, tá? E tem muito, muito, muito segredo você trocar cada... Aqueles dois cantos onde tem água, dependendo da sala que você estiver, você tem que colocar sangue, lava, areia, gelo, é um monte de coisa. Sobre a vida máxima, eu não entendi. Ele fala que... Poxa, tem um peixe aqui. Ele fala que você basicamente... Como é que eu posso dizer? Que você ganha uma vida máxima, alguma coisa, mas não ganha. Eu não entendi a conversa do pessoal. Acho que eles estavam falando que seria legal ter alguma coisa ou não ter, eu não sei. Mas vou fazer o seguinte, aqui já deu tempo do vídeo, então eu vou deixar esse vídeo por aqui. É bom que nós descobrimos algumas coisas, tá? No próximo vídeo nós vamos continuar a run e tentar descobrir outras coisas secretas, tá bom? Olha, inclusive aqui, ó... Inclusive... Tem um noito assim... Parece que a lore do Noita, ela é extremamente bem escondida e por isso nós temos que prestar mais atenção na ambientação. Mas, beleza. Então, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtida, compartilhada, inscrição no canal fica a cargo de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham e vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.